LERNARDO ALBERGARILHA LERNARDO ALBERGARILHA LERNARDO ALBERGARILHA AQUI AQUI É AQUI AQUI É... Soldado Épico. Caçador de cabeça soltou um lado. Tem umas paradas que aparecem aqui que a gente não sabe o que é, né? Caçador de cabeça soltou um lado. Mais uma. Ok, vamos fazer isso! Ah, porque agora elas ficam acumuladas do lado direito ali e você pode recolher todas, entendeu? É. Ou uma de cada vez. Eu apertei pra recolher todas, cara, agora ainda tem 9. Acho que eles mudaram isso aí. Aí, peguei umas armadilhas aqui. Opa, caraca! Ah... Comprar! Ei, um aço! Vamos lá! Oh, sim! Você tem as boas! Isso vai ser bom! Um saco de golo! E cadê o que? Eu estou cheia de tesouro! Kaboom! O que você joga? Tem umas bonitas, né? Coloridas! Vamos lá! Cara, tem um número do lado ali, eu to achando que é tudo... Opa, acho que eu peguei uma arma muito interessante. Foi level 10, foi? É foda. Foda-se! Cuidado, leves! Foda-se! A teeny hello to you. Foda-se aqui violão. Não se esqueça da cana! 64 itens. Foda-se! Foda-se! A CIDADE NO BRASIL